Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Esse patrocínio é bom. Enfim, vamos falar do que importa. Negócios. Eu fiquei sério agora. Agora vai seriedade. Agora vai seriedade. Agora vai seriedade. Olha só. Olha só. A gente ficou um ano na mesma. Lutando por coisas individuais, por coisas minhas e deles. Cada um tinha seu objetivo. Focamos objetivo, mas mudou o objetivo agora. Mas agora mudou aqui. Temos objetivo em comum. Cinturão de duplas que tá vago. Tá vago. Tá vago, pô. Eu não tenho campeão. Não tem campeão lá, Fih. Há muito tempo pra falar dele. Desde a Shine Wizard, né? Desde a Shine Wizard não tem campeão de duplas na Fih. Então, aqui estão os rapazes de rosa que vestem rosa. Usam rosa e que conquistam o mundo porque usam rosa. E vão fazer o mundo usar rosa. E nós... A Fih vai ser rosa aqui, né? Nós. 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 Vamos vencer. Lógico. Porra. A gente já venceu, pra falar a verdade. Já. Porque sem nenhuma luta a gente já tem mais entrosamento. A gente já tem mais poderio ofensivo e defensivo, tático e de esquemas psicológicos que uma dupla pode ter. E o mais importante de tudo, né? Tá vendo? Isso aqui é uma carta de Yu-Gi-Oh. Nós fomos homenageados lá no Japão recentemente. Que era uma carta, uma versão de uma carta só para nós. Sweet Dreamers. Nenhuma dupla no mundo tem isso. Nenhuma. Mas a gente tem. E eu coloquei ataque, nós vencemos. Porque essa carta aqui é muito perigosa, muito poderosa e muito estilosa. E nós dois aqui somos tudo que a divisão de duplas precisa. Verdade. Tá precisando. Porque há quanto tempo vocês não vêem um vídeo de divisão de duplas? Aliás, há quanto tempo vocês não vêem um vídeo da Phil sem ser as lutas? Se contar, nós temos mais de uns 15. Se contar, temos mais de uns 15. Isso aqui é conteúdo, mano. Conteúdo que ninguém tem. Trabalho. Só quando trabalha. É por isso que a gente é o único que recebe. E eu quero hoje. Eles precisam da gente. Calma, calma, calma. Segura. Segura. Fala pra eles. Aqui tem um recado importante pra você que vai no dia 4 assistir o evento. Para de comer. Eu não comia ainda. Desculpa. Comia, meu Deus. Desculpa. Nossa, você é um rapaz. Caralho, cara. Que legal. Tá. Olha o vídeo. Olha o vídeo, puzão. Olha só. Pra você que vai ver o evento. Nós vamos continuar a festa. Nós vamos continuar a festa e você vai comer um bolo patrocinado pela gente. A gente que vai pagar. Vamos colocar. Tá ligado aquele bolo? Aniversário de São Paulo? Que porra de um bolo gigante. É um monte de pobre. Eu quero bolo. Deixa eu levar pra Márcia aqui. A Márcia tem que comer. As irmãs da igreja também. Tá mal. O meu pastor tem que levar. Aí a bolsa vai com a bolsa. A prefeitura vai brigar. A prefeitura vai brigar. Pode. Verdade. Enfim. Vai ter bolo pra todo mundo que for curtir nosso aniversário com a gente. Porque nós pagamos. Nós é brabo. Nós é foda. Nós tem dinheiro. Vamos jogar dinheiro na mesa? Mostra pra ele. Caralho, tu vai jogar dinheiro na mesa. Vou jogar dinheiro na mesa. Ai, merda, filho do céu. Nós temos dinheiro, puz. Nós temos dinheiro, rapaz. Filma aqui nós. Acabou. Não, não acabou. Eu tenho uma surpresa pra você. Tá logo? Não, eu tenho uma surpresa pra você. Ih, rapaz. Verdade, também tem surpresa pra tu. Olha aqui. Não vai passar esse aniversário de um ano sem um presente, né? Caralho. Não vai rendir. Aqui, ó. Fé de fêmea. Moleque. O que foi? Eu adoro azul. Eu sei disso, cara. Moleque. Não pode saber. Seus seus irmãos. Moleque. Caralho, que verdade é de presente. Moleque. Ah, não. Não, não, não. Caralho, o homem vermelho. Moleque, a gente não combinou. A gente não combinou. Caralho. Cara, olha só. Se fosse combinado, ia dar merda. Ah, foi muito sem querer, merda. Caralho. Cai o homem. Vamos comer bolo, Galo. Vamos comer bolo. Foda-se, caga o vídeo. Olha só. Dia 4. Semana que vem, sábado. Caga pro restaurante do show. Vem só pra comer bolo. Não. Dia 4 de agosto. Sábado da semana que vem. Em Guadalupe. Na ONU Cultural de Guadalupe, às 6 horas, vai ter o show da FIU mais importante, luta dos Sweet Dreamers. A gente não sabe que a gente vai lutar ainda, mas vai ser bom. Fantástico. É fantástico. TAM! Oi, gente. Você não quis falar isso. Pode cortar. Kotick. Só que dou. Term beginning. TAM! TAM! A voz foi ruim, fantástica, ruim Elas podem voar, o raio mais poderoso